Uma viagem no tempo! A Mírica, for this is not a miracle Lossom fails to bloom the season Promise not to stay too long This is not a miracle For this is not a miracle There was a time There's no bad blues of you Oh, this could be the biggest time But I could have a dangerous idea For this is not a miracle Sha-la-la-la-la-la Sha-la-la-la-la Sha-la-la-la-la-la This is not America No, this is not Sha-la-la-la-la-la-la Starman melting from the inside Falcon spirals to the ground The biggest sky So cut it red, tomorrow's clouds A little piece of you A little piece in me Will die A miracle For this is not America Sha-la-la-la-la-la-la-la There was a time A wind that blew a summer But this could be the biggest sky I hope I could have a dangerous idea But this is not America Sha-la-la-la-la-la Sha-la-la-la-la Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Os pais vão e os pais vão e é tudo bem, você vê Experiência me fez me riquei e agora você está me Porque todos estão vivendo em um mundo material E eu sou uma mulher material Você sabe que nós estamos vivendo em um mundo material E eu sou uma mulher material Living in a material world And I am a material girl You know that we are living in a material world And I am a material girl A material, a material, a material, a material world And I am a material world The power of love is a curious thing Make a one man weep Make another man sing Change a heart to a little white dove More than a feeling That's a power of love Tuffling diamonds Rich like cream Stronger and harder Than a bad girl's dream Make a bad one good Make a wrong one right Power of love That'll keep you home at night You don't need money Don't take fame Don't need no credit card To ride this train It's time and it's sudden And it's cruel sometimes But it might just save your life That's the power of love That's the power of love That's the power of love First time you feel it It might make you sad Next time you feel it It might make you mad You'll be glad baby When you're found That's the power Makes the world around And it don't take money Don't take fame Don't need no credit card To ride this train It's time and it's sudden It can be cruel sometimes But it might just save your life They say that all in love is fair Yeah, but you don't care But you know what to do When it gets home And with a little You feel the power Feel the power in love Can you feel it? No, no, no But you don't care If any bigger I can't do I don't care I mean You just don't care I'm still there You know I feel the power Or I feel the power I feel the power You just don't care But I'm still there You get the power I feel the power You need Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri For goodbye Yes, it's much too late For goodbye Time has gone since I've been with you And we've been starting to fly Now it seems you don't care for me And I don't understand why But it's much too late For goodbye Yes, it's much too late For goodbye Ever since you've been far away I've been wanting to fly Now I know what you meant to me I'm the one who just cried And it's much too late For goodbye Yes, it's much too late For goodbye Ever since you've been leaving me I've been wanting to cry Now I know how it feels for you I've been wanting to die And it's much too late And it's much too late For goodbye Oh, 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 oh Let's go Let's go Hey, hey, oh, oh, oh Oh, 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 oh Hey, hey, oh, 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 oh Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Na 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 na, Life, na 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 na, Life is life, na 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 na, Right, na 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 na, Quando todos damos o poder Todos damos o melhor Cada minuto e hora Não pense sobre o resto E vocês todos damos o poder Vocês todos damos o melhor Quando todo mundo damos tudo E cada música Todo mundo sings E é assim Life is life Life is life Life is life When we all feel the power Life is life Come on, stand up and dance Life is life When the feeling of the people Life is life It's the feeling of the band Yeah And we all give the power We all give the best Every minute of an hour Come think about the rest And you all get the power You all get the best And everyone is everything And every song Everybody sings And it's life And it's life Life is life La 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música One man come in the name of love One man come and go One man come here to justify One man to overthrow In the name of love One man in the name of love In the name of love One man come on a mobbed wire fence One man he resisted One man washed on an empty beach One man who turned with a kiss In the name of love One man in the name of love One man in the name of love One man in the name of love The worst in the name of love Two cursickies One man in the name of love One man in the name of love Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau. 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 O que é isso? 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 Teneres, terenes, terenes I just said, terenes, terenes Show, show, let it all out These are the things I can do without Come on, I'm talking to you Come on In violent times You shouldn't have to settle your soul In black and white They're really, really up to know Those one-triving minds That took you for a while and more Kiss them goodbye You shouldn't have to jump for joy You shouldn't have to jump for joy Show, let it all out These are the things I can do without Come on Come on I'm talking to you Come on They gave you life And in return you came from hell In high school, let it all out I hope we live to tell the day I hope we live to tell the day I hope we live to tell the day Show, let it all out These are the things I can do without Come on I'm talking to you I'm talking to you Come on When you're taken down You're gone When you're taken down If I could change your mind If I could change your mind I'd really, really up to break your heart I'd really, really up to shake your heart Uma viagem no tempo! Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você Não é me dominando assim, que você vai me entender Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nós perderemos entre monstros, da nossa própria criação Serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados, imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo, não destrua nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Ligar pra que ser sem querer? Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder? Será que vamos ter de responder? Pelos erros a mais? Eu e você Foi numa festa gelo e cuba livre E na vitrola um esquiador A meia luz A meia luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Foi numa festa gelo e cuba livre E na vitrola um esquiador A meia luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Um sonho a mais não faz mal Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você que sonha mais, não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você que sonha mais, não faz mal Lembrar você que sonha mais, não faz mal Lembrar você que sonha mais, não faz mal Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menininha sair sozinha Não ser machista e não bancar um obsessivo Ser mais seguro e não ser tão impulsivo Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Meu bem me deixa sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mal nenhum em ter outra missade E que brigar por isso é muita crueldade Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menininha sair sozinha Não ser machista e não bancar um obsessivo Ser mais seguro e não ser tão impulsivo Mas eu me mordo de ciúme 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 Ceúme 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 Eu me mordo de ciúme Nesse modo Eu me mordo de ciúme Desse modo Eu beinário Eu acabo Bandeiro Bandeiro Eu passo a vida, eu passo a renda Eu passo a renda Eu passo a renda Nada ultrapassa a velocidade do amor Venha de onde vier, seja como for Subitamente o tempo parece parar Nada acontece distante do teu olhar E eu aqui sozinha esperando você chegar Enquanto o digital do relógio parece avisar Que no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem não Não, 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 não Ou será que virá? Volto para casa fazendo trapaças pra dor Seja o que Deus quiser, seja o que for Me ligo na televisão pro tempo passar Mas todos os anúncios afirmam que é bom amar E dentro do meu peito não tem jeito, bate paixão Sou um mês pra ficar louca Daqui a pouco posso pirar E no balanço das horas tudo pode mudar E no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem não Não, 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 não Ou será que virá? E dentro do meu peito não tem jeito, bate paixão E no balanço das horas tudo pode mudar 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 Eu acho que ele não vem Não, 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 não Ele não vem não Não, 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 não Ou será que virá? Será? E quando a vi Logo ali Tão perto Tão ao meu alcance Tão distante Tão real Tão bom perfume Sei lá Investi Tudo naquele olhar Tantas palavras Num breve sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Um dia de chave Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Me perdi Entre os seus cabelos Pela sua pele Nos seus lábios Tão macios Tão bom perfume Sei lá Sei lá Investi Tudo naquele olhar Tantas palavras Num breve sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Não acontece todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar De revolucionar Paixão assim Paixão assim Paixão assim Não acontece todo dia E que não acontece todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar